Bom dia pessoal, tudo bem? Então vou fazer um vídeo para vocês, para atualizar como é que estão as plantas agora aqui, né? Eu estou, acho que consegui vir mais cedo para passar o feriado aqui, estou desde o dia 6 de setembro, tá bom? Então vou mostrar agora para vocês. Aqui são plantas que eu preciso trocar, né? Ela já está, é uma epicatleia, já está caindo folhas, encola hélia. E essa aqui é uma que eu chamo ela de catleia vira-lata, porque eu comprei em uma loja de material de construção, achei bonita a cor. Ela está tão bonitona. Deixa eu autorizar vocês aqui de fora. Aqui as minhas enciclas de masoncíndios, enciclas são super bem aqui, olha, já visto as raízes. Essas que desde que eu plantei, eu mostro ela. Olha o bulbo dela aqui, bacana. Essa daqui também estava bem, era grandona, comprei grande, lá atrás me engoto, mas para cá, olha, está vindo aquele bulbinho ali. Lá embaixo, e o quidio no bumbum. Então ele lá debaixo faz uma atualização depois. Então, eu tinha feito um outro vídeo, despedido, e daí foi, só que deu longo, 17 minutos. O Google pede para eu confirmar o telefone. Google não, o YouTube, mas acaba sendo o Google. Confirma, e ele não vai. E diz que daí eu vi, deu uma lida, alguns países tem que, não tem ligação entre o Google e o YouTube. Mas enfim, da Tim, no meu caso, com o YouTube. Estou fazendo outro vídeo agora. Então, vamos lá, ó. Como está bonito a minha Valkyriana. E agora, daí os vídeos tem que ser menos de 15 minutos. E aqui ele deu 16, que raiva. Olha que bacana aqui. Estou precisando de água, né? Estou com calçã. A minha linda... Vanda. Todas precisam beber água, né? Mas hoje, esses dias, eu estarei bastante tempo. Essa aqui é uma Tony. Que está bonita, essa planta gosta dela. Essa é uma híbrida bonita. Lá em cima, uma... Ai, esqueci o nome dessa planta. Minicolens. Vocês precisam trocar, que está tempo aqui já. Deixa eu picar o pointer. Essa aqui é uma Loha case, que eu comprei como Valkyriana. Mas gostei bastante dessa planta. Uma celógena. Aqui, uma... Pélia linte. Bem bonita. Para cá, aqui nós temos... Ludgues e Alba. Está bonita, né? Aqui, uma híbrida. Outra híbrida tem que ir para cima. Uma internet. Agora é a época das intermédias. Olha que boniturão daqui. Aqui em cima, uma sincrona com Valkyriana. Tentável nobile. Aqui, uma filha de botões, ó. Olha isso aqui de botões. Olha isso. Olha aqui em cima. Sol pleno, né? Dentro da obra, um sol pleno. Aqui, pelo menos, vamos com uma maravilha. Nem a dor não vai aí. Bota, de vez em quando, quando eu lembro, coloco um... Osmocote. Agora, esses dias eu vou colocar osmocote, vou botar, colocar a lismicida. Vou tirar o plástico. Não, tirar o plástico, como sempre, de vodouro. Deixa as plantas respirando. Intermédia. Intermédia. Botões do Dendróbio. Aqui tem o nome. Ali, ó. Tem bastante botões. Escreveu uma flor, eu sempre levanto... Ela, essa época, essa papelária ali com o botão. Tinha que pagar bastante sol. E daí já vai bem. Aqui, ó. Celogene. Cistato com flor. Tá plantada nesse disco. Que eu tava achando que não tava dando certo o cultivo. Mas agora ela começou a florescer. E... Eu acho que vai ficar bonito. Porque, ó. Uma planta bem grande. Isso aqui deve valer uma boa grana, por si não. Aqui tem a Valkyria na alba. Que tá em botãozão. Vai tomar água. As Valkyria na alba estão meio paradas. Mas também já passou o tempo dela, né? Então... Aqui tem mais botões. Ah. Aqui atrás. Botões. Chileriana, né? Aqui tem uma Valkyria chileriana que eu comprei há uns... Cinco anos atrás. Paguei 80 reais. 80 reais e 50 anos atrás era bastante grana. Até hoje não floresceu. Ó. Aqui são as plantas que eu... Coloquei pra fora. Pra pegar só, né? Tá indo bem. Bifrinárias. Bifrinárias são pra cá. Bifrinárias é outra coisa que eu não consigo fazer aí bem. Então... Agora, como a floresce na primavera... Vamos ver se... No dono do local elas vão. Aqui é uma híbrida. Com botão. Com botões. Máxima. Ah, eu... Eu confio que eu fiquei um pouco decepcionado. Confesso. Mas eu achei que era maior a planta. Ou é porque é a primeira parada, né? Olha ali. Porque é pra falta d'água também. Então... Ah, aqui. Que lindinho. D'endobrium. Tissiflorum. Tissiflorum. Aqui. Tenho que fazer vídeo curto agora. Porque senão... Não. O YouTube não aceita. Aqui. Vai amar. No biller. Com botões. Eu acho que em geral... É isto. Então... Agora vamos olhar. Aí vou começar a tirar o plástico. Então... Se não der problema no YouTube... Eu vou conseguir postar bastante vídeo esses dias que eu tô aqui. Tá bom? Esquece um like. Estamos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.